6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, Barbaridade em Aimorés. Mulher é presa, suspeita de matar uma menina de 9 anos. O crime aconteceu na estrada da Caixa d'Água. Moradores da cidade cercaram o quartel da Polícia Militar na chegada da suspeita. Está preso o homem que cometeu o feminicídio no Vale do Mucuri. A prisão do suspeito aconteceu a mais de 100 quilômetros do local do crime. Apreensão de quantidade de maconha na maior cidade, no leste de Minas. E daqui a pouco, na cidade, tem a primeira rodada do Módulo 1 do Campeonato Mineiro 2024. O Esporte Clube Democrata estreia diante da torcida contra o Itabirito. E o representante do Vale do Aço, o Ipatinga, joga fora de casa. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.